Então, amiguinhos, um bom dia a vocês lagartixas, a vocês jacarés, esse é o canal Sem Folha, meu nome é Edson e hoje estamos aqui em Farroupilha. Saímos ali da Comunidade São Roque, que é o quarto distrito aqui do município de Farroupilha. Saímos ali próximo da Vinícola Capelete. Naquela igrejinha que está no início do vídeo. E esse é um vídeozinho curto. Um resuminho e na sexta que vem sai o vídeo na íntegra, lá no canal. Por hora, foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Música 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 Música